Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, conosco meus amigos, mais uma vez. Joel capítulo 2 diz o seguinte, derramarei sobre o meu espírito, sobre toda a carne. Eu sei que nós estamos vendo o momento, eu quero usar isso como uma parábola apenas, estranha, mas uma parábola. Estamos vivendo dias de muita carnalidade, de falta de espírito. Mesmo ele estando sendo derramado em profusão a todos aqueles que querem, a todos aqueles que buscam, tem essa oportunidade. Mas as pessoas pouco têm feito para buscar as coisas que são de cima. Nós, pastores, temos culpa, líderes temos culpa, eu tenho culpa, tenho buscado a Deus talvez menos do que eu deveria. Talvez não, de fato menos do que eu deveria. E outros mais comigo, sobrecarregados, soberbados, cheios de trabalho. Em que nada, nem de perto, justificam ato falho tal como esse. Porque Deus está pronto a derramar sobre mim, sobre você. Deus está pronto a abençoar eu e você. Deus está pronto a entrar com providência. Deus está pronto para derramar do Espírito dele sobre nós. Nós falhos, nós pecadores, nós cansados, nós ofegantes, nós ansiosos, nós deprimidos. Nós, 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 nós. Ele está pronto para nos abençoar. Deus há de fazer coisas grandes. Deus vai trazer um grande avivamento sobre essa cidade, estado, país, mundo. Coisas grandes e firmes irão acontecer. Eu tenho certeza disso. Só te peço que você seja um dos tais. Se disponha para Deus. E Deus vai fazer coisas grandes com você. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vamos lá.